Fala aí galera, aqui quem fala, eu vou trazer aí pra vocês mais um vídeo de Rome 2 Total War com o Lampião e o Zileon também. Que da hora o Lampião. Bom pessoal, tamo na briga dos pauzinhos, ele vai soltar o pau e é isso aí. Ministério da Verdade adverte. Qualquer atraso na série é culpa do Zileon. Porra, Zileon. Isso é uma inverdade. Absurda. Eu tô ganhando uns carinho aqui, mas eu tô achando que eu não vou chegar a tempo. Vou até mandar correr. Ô louca, a balista tá lá atrás. Tristeza. E aí qual que é o lance de vocês? Calma lá. Os caras tão fortificando no mato. Ah, maravilha. Pô, eu vou enfiar atrás do Zileon só pra ver se conseguem dar uns tiros, sei lá. Quer aumentar a velocidade e ver se a gente consegue atirar neles pra ver se eles vêm? Eita, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Quer voltar um pouco não só pra ver se o tiro da balista? Avança mais? Ah, espera aí. É que ela é lerda, velho. Tá lá atrás. Coitado. E dá pra formar lá atrás, ó. Talvez, talvez. Ixi, vamos pra cima. E aí? E aí? As tropas estão esperando ordem. Raiothorak, Sordesman. Nós descobrimos os inimigos escutados. Pobre, filhos de Makhidon! Por que vocês são, rapazes? Por que vocês são, rapazes? Por que vocês são? Entendido! Entendido! Nossa, o balista ainda não vai atirar em ninguém, não. Tenta dar uns friendly fire da hora aqui, vai ficar da hora. Slinger! Acriadão! Sons de Makedon! Sons de Makedon! Sons de Makedon! Pikes! Tem uns caras de flanqueado legais, você vê? É, eu vi. Tá bonito! Só vai meu filho, só vai! Regaça! Isso aqui vai ter que ir normal, senão não vai alcançar. Olha que bolão da hora pra atirar, velho. Por favor, atira! Por favor! Vai atirar! Tô confundindo as minhas tropas com as suas, tá muito engraçado. As minhas estão lá atrás. Nem tô mandando muito pra frente, porque não tem muito o que fazer aí. Olha as bolas, olha as bolas chegando, olha as bolas chegando. Nossa, bateu na minha... Bateu nas minhas tropas, foi lindo. Ah, não queria um pouco de dificuldade, deixa eu acrescentar aqui. Oh, porra, os caras estão indo aqui atrás do negócio. Os balistas... Um, três carinha, pega lá! Um dos nossos equipamentos usou toda a sua amunição. Que falta de vergonha na cara, velho. Olha só que pilantra. Espera aí que eu vou ver. Ah, isso vai dar muito flame. Nossa. Não, acertou um ali, matou um dos nossos. Nossa, onde pegou, velho? Puta que pariu. Olha o rombo que fez aqui. Caralho, velho. A moral dos caras vai pro saco, olha lá. Tô vendo aqui, peraí que os caras tão... Tão fazendo zoeira aqui. 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 É, vai morrer muita gente na... Na porra da catapulta por causa de um... Dois cavalos que chegaram lá. Que foder. Até que porra Void. É, é... Não dá pra lutar com tudo espalhado, né? Não deu tempo dele chegar? V troca sua cor pelinha. Até deix Azul. Tem que parecer sorte aqui. Ah, Chaffran. Ah, minha cavalaria agora eu tô brigando ali com um general dos caras. Ih, tava ganhando. Mano, olha a diferença do que tem cavalaria. Cavalaria grega é muito forte. Tá no meio da zoeira lá ainda. Tá verde a vida. E tá falando que tá dando um pó em todo mundo. Tá nem aí pra nada Deixa eu sair daqui do meio Essa é aquela cavalaria boa, a Boana, né? É Boa pra charge elas, a maioria Nosso general está caindo Que general? Tá Vai acabar de matar um dos meus generais Esqueci do pequeno detalhe, né? Quando você tá de reforço, não mostra quem é o general Eu acho que era justamente isso Nossa, esse cara é bom Break the lines Isso aí aqui de fininho Boa, vai, vai Se for o general que eu tô pensando, eu vou chorar muito, cara Tá vendo? Isso aí é o que tá atrasado, a gente nem lembra mais como funciona o jogo Com certeza Já virou uma memória distante de outra época Pronto Eu vou ver qual general foi Se for o que eu tô pensando, eu vou ficar muito triste Porra, vai Mas é tudo igual modelo, igualzinho É mesmo a cavalaria pra, tipo, ter três modelos iguais Eu espero que você não tenha matado meu filho É, foi Parabéns, Void O Void matou o meu O descendente aqui Tava velho, mano Ele já me botou filho no mundo? Não, ele era jovem Deixa eu ver se foi ele mesmo Não, nem foi Ué, como é que... Ah, não, então foi meu cunhado Tá, sobrou espaço pra minha irmã Casar com uma outra pessoa Ok, pronto, casou Tá tudo cegado Quando a pessoa já tá casada Você meio que não perde nada Porque você pode pegar a pessoa Casar de novo e... Dá na mesma Da família Nós somos família Dá na mesma Ah, perdi um general Aí você vai lá e contrata Na hora, assim Foda quando ele é muito jovem Não era nem casado Aí você perde Não, não, ele era bem velhão Ele era bem velhão O problema é que esse general Se não me engano É aquele que eu tava... É aquele cravão Vamos dizer assim Eu ia morrer Já vai treinando no bom aí Novos talentos Novos talentos Vou treinizar A Alemanha justamente Não tinha ganhado Que estava postando Novos talentos A França ficou com os velhão Aí olha o que que deu Não fica os velhão Fazer trincheira aqui Passou por cima Deu certo no começo Sim, dois dias no começo Ninguém Ninguém pensou Que ia dar errado Nós sempre lutamos assim Nós vamos continuar lutando assim De repente começa a tocar Aquela música militar, né? Aleman assim Passando sangue Gastar um pouco desse dinheiro aqui Não vou gastar com isso aqui não Vou gastar com diplomata mesmo O novo general chega Agora a gente vai botar O Slinger no corpo a corpo Que é modernidade Nem toda modernidade é welcome Lia de frente balista Tem algumas coisas que não dá certo Tem que seguir uma lógica É, eu acho que já Dá pra Fechar o turno Ah, lembrando que Nossos queridos pontuneses Já era, né? Só tem algumas tropas Espalhadas aí Que a hora que morrer Deu o tempo deles aí De existência O que que eu vou fazer Com esses caras vizinhos aqui Preciso derrubar alguém, velho Chegar lá e falar E aí, velho Beleza? A Armênia eu acho Que é o que tá mais fraco aqui Que possa ser que eu consiga derrotar Será que eu consigo Entrar em guerra com eles? Deixa eu ver só Bem, é low Eu teria que, sei lá Apagar eles Igual eu fiz com o outro Vamos ver, né? Vamos ver Deixar isso pro próximo turno Se bem que eu acho que Deve ter dito alguém Não Foi só Então, vamos embora É Acho que eles estão Estão sem terra Então eles estão Estão atacando qualquer coisa Oulululu O que que a história Ele vai fazer Atacaram aqui mesmo, hein? Deixa eu ir auto-resolve É malícia É milícia É só milícia. Vai na malícia aí. Com certeza. Ela matou bastante minhas tropas. Sacanagem. Ou falta dele. Vamos escravizar todo mundo, foda-se. Nostras vezes a superversão. Isso não é legal não, cara. Sacanagem. Vamos ver. Hum. Desenvolvou os tributos. E teve uma penalidade. E todo o meu dinheiro de trade vai ter uma penalidade. Excelente. Ok. O cara aumentou a habilidade ali. Outra aumentou a habilidade. Ok. 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 Ok, ok, véi. Vamos ver. Encontrei uma facção. Olha lá. Fruta que partiu. Um exército destruído. Ah, um exército de... De... Garrison aqui. Ok. Facção destruída. Gosta de romanos. Pelo amor de Deus. Para de gostar de romano, velho. Tem que gostar de grigo. Mais cinco de tiros por minuto por todas as unidades. Ok. Isso é bom. Guerra declarado. Vai declarando guerra nas pessoas aí. Ser fascista. Se eu sair daqui, eles tomam essa cidade. Não é uma coisa que eu quero. Fazer. Caraca, coisa complicada. Seguinte. Vai lá. Sabota. Ok. E aumentou até o rank dela. Muito bom. Vou melhorar o rank dela. Cuidadosa. Cuidadosa aí. Seja mais cuidadosa. Cadê a minha outra espiã aqui? Sabotei esse exército. Sabotei esse exército. Ok. Sabotei esse exército. Falhou. Desposto. Ok. Não, não se preocupe. Você vai ser desisposta. Daqui a pouco. Será que eu continuo para cá? Eu não sei mais o que fazer. Talvez se eu pegar essa cidade aqui. Vamos ver. Vou ter que movimentar esse cara aqui. Resolve. Vai. Lanceado. Vai ver todo mundo. Ótimo. Ótimo. E aqui? Não foi. Mas tudo bem. Pelo menos ele está ali. Tem mesmo exército, né? Não. Não que eu saiba, pelo menos. Tá. Esse aqui eu vou mandar para cá. Acho que eu vou descer para cá. Sei lá. Vamos. Essa marcha. Vai lá. Anda. E aí mesmo. Vocês estão aqui para evitar esses caras aqui, né? Poderia atacar lá de vez. E acabar com o problema. Mas eu não vou estragar minhas tropas por causa de um... Pô, salzinho. Você, cara. Você é o Pô, né? Tem como ensinar as pessoas? Tem como ensinar as pessoas? Provavelmente eu acho que o Paron também, hein? Provavelmente são esses aqui. Ou esse aqui. Não, negativo. Tá ele, então. A pessoa que o pôr. Pôr mais de um. De você. Marcha mais. Só este? Deixa eu ver. Tava passando fome. Tinha ficado com medo, já. Não. Não. Ué. Ganhas. Verdade, né? Pra eu poder ir para o Império, eu preciso de... Ah, galera. Precisa estar positiva. Lealdade. Não está positiva a lealdade, hein? Fets. Tem como aumentar essa lealdade, hein? Quem há lealdade? Tem como aumentar essa lealdade, hein? Tá aqui. Ah. Tá isso daqui, ó. Pronto. Mas é muito pouco. Tem como fazer de outras formas. Aumentar aqui a... Aumentar aqui a... Idealdade dos caras. E... Manda o Diplomata? O Diplomata? O outro partido aqui. É o Diplomata. Meio caro. É, os Diplomata não vai. Tipo... Nenhum deles tem essa opção. Vocês não têm os requerimentos? Não, manda o Diplomata deles. Deles? Tipo, mandar eles como Diplomata? Ah, ele é comandante. Qual? Esse aqui também é comandante. Deixa eu tirar eles de comando. Onde está você? Deixa eu dar uma olhada lá primeiro. Tá. Tem como tirar vocês, será? Detalhes? Não. Replace. Ah, ele está transportando. Faz sentido. Make sense. No próximo turno eu faço isso, então. Já está trocado ali de boas, então. Deixa eu ver se tem como casar essa galera. Quantos Gravitas precisa? 20. Quanto você tem? 16. E você? 3. Caraca, velho. Meio tenso. Meio tenso. Pessoal, eu tenho que ficar fazendo barulho no seu vídeo também, maldito. Tem culpa aí, eu? Tem. Agora, cadeira nova, não. Mas de plástico ela faz. Porra, não fez. Ainda bem. Porra, cadeira. Até tu, Brutus. Mas só por quatro turnos, né? É, não vou poder mandar diplomata por esses turnos agora. Vou gastar meu dinheiro bem gastado aqui. Tipo, construindo coisas para eu poder colocar imposto em cima. Super bem gastado. Não é verdade? É, isso aí é verdade. Acho que tá bom, sim. E, rapaz. Vai ter que ficar assim mesmo. Acho que não vou mover nenhuma tropa por agora. Preparar aí para guerrear contra alguém. Terminar de matar essas tropas de pontos. Depois tentar matar esses caras. Talvez de Armênia. Eu não sei, sinceramente. Eu preciso da Armênia. Com certeza da Mesopotâmia. Essa parte aqui é da Armênia. Uma parte bem bonita. Bem verde. O Rio Tigre ali, aquelas coisas. Pelo menos eu acho que era isso. Vamos passar o turno. Vamos ver no próximo. Stop. Por favor, não mate meu general. Ah, entendi. Já o que é para fazer. Ah, agora dá para fazer auto-resolve. Mas, como é uma batalha grande. Vai ser interessante e tudo mais. Vamos fazer essa batalhinha aqui. Para dar uma animada. Mas assim, quando era um exército. Estava falando que ia tomar um pau. Com dois já mudou um pouco a figura. Uh, tem os peladão. Está ótimo. Start battle. Cadê os leão chegando? Somente o diálogo e o rivotril. Ah, esses pelados são muito feios, velho. Cadê o... Aqui, está vindo por trás. Direão chegando por trás. Chegando por trás, velho. Chegando por trás, despelado? O que é isso? É, você liberar seus desejos. Ixi. Eu tenho um lancerinho, tosqueirão. Deixa ele para cá. Esses caras aqui. Ah, tome. Ei. As tropas vermelhinhas chegando. Bande comunista. Vamos matar... Vamos virar para trás e matar eles. Tudo vermelho. Nossa, falou super vermelho, hein? Tem que ter gente pelada aí para simular o pessoal da arte. Olha os artistas aqui, ó. Deixa os artistas em paz, pô. Olha lá. A arte contemporânea é uma coisa difícil de entender. Não tenho o que entender, porque não tem nada para ser entendido. Por isso que ninguém vai nos museus hoje. Não, é a arte. Hoje em dia as pessoas vão para o museu só para ver ele pegando fogo. Pesadão! Está errado, pô. Opa, desses neoliberal aí. Vai ver quem era responsável. Vixe. Deixa aqui, deixa morrer isso aí. O liberalismo queimou as múmias ali, com certeza. Vou botar aqui os caras. Impressionante, né? O negócio era valioso. Muita gente se importava, mas como é bem em público ou em outras palavras. Não é de ninguém. Essa bodega não é de todo mundo aqui. Não é de ninguém. Ninguém liga. Deixa de pegar fogo. É triste, cara. Infelizmente. Agora se fosse um negócio privado, alguém ia se importar no mínimo. Lógico que eles iam fazer de alguma forma para também gerar alguma renda. Ai, que coisa horrível. Pagar para ver a arte. É. Queimou. Agora você não vai ver porra nenhuma. Congratulation. Vixe. Para que isso, mano? Que violência. Olha a arte que sobrou aqui, os peladão. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Por que eles eles estão ali na direita? De quem? Da direita? Olha os reforços dos caras. Tem mais dois chegando aí. Eu estou pensando em ir para lá e você pega a cidade, talvez? Vai lá conversar com eles. Em privado. Na privada? É que privado também aparentemente é arte, né? É a Mictoria. Verdade. Verdade. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Se puder acelerar um pouco aí. Eu vou mandar os caras andar um pouquinho só para eles darem uma descansada. Já estão meio cansados. Eu estou querendo chegar um pouco no lugar ali antes que eles mandem tudo para dentro de cidade. Só vai, Fih. Só vai. Eu vou mandar os caras andar um pouquinho só para dentro de cidade. Eu acho que a gente vai ter que dar uma cercada. Vixe. É você ali do canto. Você vai quebrando eles aí. Você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Opa, opa. Lanceiro olhou para frente. Volta. Opa. Virou para trás. Vai. Virou para frente. Volta. Não. Não mexe com isso aí, não. Opa. Tá vindo. Tá vindo. Vaz. Vaz. Uh. Eu não vejo eles vindo! Por isso você não está em charge! Nós vamos piercer os seus corpos! Eu não vejo eles vindo! Eu não vejo eles vindo! Eu não vejo eles vindo! A costa já era, não vira de costa! Eu não vejo eles vindo! Só no tiro! Só no tiro! Eu não vejo eles vindo! O cara passando ali na frente! Opa, tudo certo! Meu amigo! Vem pra cá! Vem a derreter! Vamos lá! Bota esses caras na frente! Todo mundo descansado já do meu exército! Muito bom! Nossas unidades escritas foram descobridas! Nossas unidades escritas foram descobridas! Opa, tá vendo os tiros aqui? Tá! Tira neles aí! É, tá dando certo! Tem muita gente misturada ali! Os escudos acabaram aqui! Os escudos acabaram não protegendo eles um pouco, mas... O que tá matando tá, ó! Fugiu! Vem lá! Vem pra cima! Pera lá! É isso! Já diminuiu a velocidade aí! Vamos lá! Leve e frame o meu ovo! Também o meu ovo! Vamos com calma que o corredorzinho é bem estreito! Não adianta colocar tudo ali! Infanter! Vem pra lá! Pega aqui no meio! Uh! Peladões levaram as pancadas, mas agora vamos descer o cacete! Liga a fúria! Liga aqui também! Nossa, tá... Os caras tão saindo com tudo aqui, tão nem aí! Vem lá, meu general! Que isso aqui seria o sonho de qualquer general daquela época! Não... Uma forma de comando que você pudesse mandar todos os seus soldados em tempo real e eles obedecessem certinho! Tipo, a gente tem que fazer todo o plano antes da batalha! Falar, executem! Tipo, ah, agora mexe aqui! Mexe ali! O cara não viu! O cara não respondeu! O cara ficou com medo! Aí o cara enrolou! Demorou! Eu falo, nossa! É... É... Vamos lá da merenda! Persegui meu cara, velho! Pelo amor de Deus! Tá! Aqui pelo lado a gente vai conseguir... Uma petelecada nele! Agora é só não! Exatamente! Isso aqui eu nasceu... Então entra ali no meio do Morne. Então entra ali no meio do Morne. General ou sub-ataque não é bom não, quer dizer... ... Ele está chegando ali, se quiser pegar ele. Ele está chegando ali. Ele está chegando ali. Ele está chegando ali. Os homens, virem do campo da batalha! Isso é um desespero. Não! 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 Esse senhor também tá uma merda, viu? Tentar acertar ali. Pô, isso não vai dar por causa desses caras aqui na frente. Tá, vai. Cavalaria, eu não queria usar vocês, mas vamos lá. Tentar usar ali para esses caras aí. O general lutando aqui com os caras? Não, um peladão. Vem para cá. Charlie nas costas. Para lá, só vai reto. Também... Medo sendo causado. Ah, fugiram. Cagão! Nossa! Flechada ali. Tá, debandou tudo aqui embaixo. Agora sobrou, praticamente, o general. É, ué. Eu cheguei por trás também. É, o general também aqui. Ixi, agora é que ele quitou. Todo mundo quita. Tá ótimo. É, foi. Perdi alguma coisa totalmente. Teve um peladão que acho que vai pro saco. Só teve menos de mil mortes. Foi uma boa batalha. Aquele peladão lá que tava no centro, que os caras montuaram tudo em volta lá. Ele até segurou bem, mas... Era muita coisa, muita gente. Nossa, os armas do Arqueza não ficaram muito tempo atirando, não. Mas até que pegaram umas kills legaizinhas. E a cabra ali, naquele que morreu lá no começo, foi os caras que limparam três unidades por conta própria, né? Então... Tá tudo certo. Vai dar uma batalha grande. Eu não sei se vai ser fácil ou não, mas vai dar uma batalha legal. Eu gostaria de mostrar, então, uma batalha... Um Cid aqui, romano. Mas a gente vai fazer no próximo episódio, porque esse aqui já tá um pouco longo. Então, a gente já volta dentro da luta aqui em Nemetocena com esses dois exércitos. Beleza? Então... Falou! Falou!